Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje é de decapitação. Então, vamos fazer uma decapitação aqui de uma suculenta, duas, e depois vou mostrar para vocês como que está as outras. Eu vou aqui estar fazendo com fio dental, ó. Eu dobrei em duas vezes para ficar bem forte. Não vou usar a... Não vou usar a faca, vamos ver se dá certo, né? Então, vamos fazer nessa aqui, blue with... Olha só. É blue white. Tá vendo? Vamos fazer nessa aqui primeiro e vamos ver se vai dar certo. Então, vamos pegar aqui certinho. Acho que é aqui, né, gente? Por aqui. Isso. Aqui, ó. Não. Aqui, aqui. Vamos fazer a decapitação certinho. Essa aqui, não. Peraí. Peraí, gente. Aqui, ó. Ó. Então, vamos ver se dá certinho, né? Ó. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Olha só. Decapitada. Olha só como fica. Perfeita a decapitação, ó. Com o fio dental. Olha isso, gente. Que maravilha. Você está vendo as pontas do meu cabelo aqui, ó. Está vendo que eu estou olhando para ver se você está dando para vocês verem direitinho, ó. Então, essa daqui já foi decapitada. Olha só. Logo, belas mudinhas, né? E agora, vamos decapitar essa daqui, ó. Essa... Essa parte aqui vai descansar agora. Nessa parte aqui, ó. Ela ficou bem pequenininha. Olha aí o miolinho dela. Deixa eu tirar essa daqui mais para cá. Olha só. Ela vai ficar bem, bem, bem pequena, mas logo depois ela cresce, gente. São suculentas que crescem rapidinho. Decapitinho. Deixa eu pôr ela aqui. Já volto aí para falar com vocês. Aí, agora, vamos decapitar essa daqui. Olha o tamanho dessa giganta. Olha isso. Está dando para ver? Ó. Deixa eu chegar essa aqui mais para lá. Para poder estar mostrando direitinho para vocês. Olha isso. Está bem bacana. Essa daqui eu estou sem a ID dela, gente. É... Nesse negócio de colocar a ID e o... E a chuva, sol, acaba tirando, né? Então, vamos ver como que vai ficar essa daqui. Daqui eu vou tirar um pouquinho maior a cabeça. Não quero a cabeça dela tão pequena, não. Então, é só a cabeça que rola aqui hoje. Olha isso, gente. Então, aqui está. Elas são duras, viu? Pensa vocês que elas são ruins. Ó. Tirou. Mais uma. Decapitação. Olha isso, gente. Perfeita. Olha. Era bom se tivesse uma pessoa aqui para estar fazendo o vídeo, mostrando direitinho. Olha isso. Espera aí que eu vou pausar que está vindo o helicóptero. Pronto, pessoal. Voltando, ó. Vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Que vai ficar aqui mesmo. Diz que é bom a gente fazer assim para ela acordar. Ó. Assim eu vi o povo dizendo, né? Eu nem sei se é verdade, gente. Aí, eu decapitei mais uma. Eu estou querendo decapitar essa aqui, mas eu estou ficando com dó. Olha só. Essa daqui, ó. Decapitar essa daqui também. Vamos lá. Não podemos ter dó. Essa é a Astra. Equeveria Astra. Vamos fazer aqui. Vamos decapitar. Para em breve ter mudinhas. Olha, tem bastante puína, gente. Olha, está dando para ver direitinho. Ó. Vou pôr ela bem aqui para vocês estarem vendo. Ó. Com o mesmo fio dental. Eu não troquei o fio dental. Vamos lá. Vou passar aqui por debaixo dessa. Aqui, ó. Depois eu tenho que pôr o nome dela. Senão eu... Gente, essa não foi não, hein? Olha. Essa não foi. Aff. Não deu. Não deu. Vamos lá. Não deu, gente. Vou pegar a faca. Espera aí. Acalme aí. Espera aí, gente. Eu vou procurar a faca. Eu vou pausar aqui, porque essa não deu. Pessoal, eu peguei uma faquinha ali. Já passei o álcool. Aí, eu vou ver aqui aonde está a linha. Porque eu não consegui, viu? Ela está aqui, ó. Então, vamos fazer a decapitação aqui. Tem jeito, gente. Muito dura. Olha isso. Parece que tem uma madeira aqui. E olha que eu estou pondo força, hein, gente? Agora sim. Agora foi. Olha isso. Ela sofre um pouquinho agora, né? Ó. Foi. É cheia de puína. Essa astra. Olha aqui. O fio aqui, ó. O fio não ia passar, gente. O fio não ia passar. É muito, muito, muito dura. Olha isso. Vou aproveitar essas daqui, que não está cortada. Vou ver. Quem sabe, né? Elas brotam. Olha isso. Que linda. Ó. Aqui, esperar secar um pouquinho, para depois plantar. Linda, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha essa aqui. Que eu fiz esses dias, ó. Deixa eu pôr ali. Espera aí. Está vendo essa aqui, pessoal? Eu vou tirar o... Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Olha aí, pessoal. Como é que está as mudinhas dessa que eu fiz a decapitação esses dias aí atrás. Faz um pouquinho já de dia. Deve ter uns dois meses, eu acho. Eu não fiz a data que eu fiz a decapitação. Olha isso. Olha o tamanho das mudas que já está, ó. Tem umas que já está vindo com carântula. Essa é a Mauna Loa com verdadeira. Aquela que dá as carântulas. Olha isso. Está vindo bem, bem bonitinhas, ó. Afim. Não sei nem se eu estava filmando. Estava olhando para a planta. Olha isso. Então, essa ficou assim. Essa e essa. Hoje eu vou deixar aqui certinho a data que eu decapitei essas aqui. Para quando eu for tirar as mudinhas, eu vou saber quanto tempo elas demoraram para poder estar produzindo as mudinhas. Olha só, gente. Já, já mudinhas lindas para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu não decapitei essa daqui, porque essa daqui é a Morganiana. Eu não decapitei porque eu já tenho uma rubra decapitada. Então, eu deixei a Morganiana sem decapitar. E também tenho essa daqui, ó, pessoal. Que é a Mauna Loa verdadeira. Que eu também não decapitei essa, porque a cabeça dessa daqui está lá. Está lá naquele canto lá, ó. Porque eu não deixei ela aqui. Eu já pus ela lá para poder ela pegar. Eu deixo assim, 15 dias sem pôr na chuva, no sol, no tempo, depois que decapita. E depois eu ponho no sol, na chuva, no tempo. Então, vamos ver como é que elas vão ficar esses dias aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, mas é um vídeo de decapitação. E para vocês verem que dá certo, que vem várias mudinhas aí, ó. Tá vendo, gente? Olha cada mudinha fofinha. Beijo, pessoal. Ficam em todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.